Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio, proprietário da loja Blackstar e hoje é o vídeo de encerramento do ano do nosso canal. Então, com muita alegria que eu posso dizer para vocês que hoje, no dia de hoje, a gente é 1.600 inscritos, 1.600, entre 1.600 e 1.700. Isso é uma conquista muito generosa da parte de vocês para comigo. Eu comecei esse canal de forma despretensiosa em fevereiro desse ano, com o intuito de ajudar as pessoas que estão começando, tirar dúvidas e fazer análises honestas sobre os equipamentos. Análises feitas por um jogador também, não só por um lojista, não só por um vendedor. Eu tentei chegar o mais próximo das impressões que eu tenho sobre os equipamentos, que às vezes podem ser impressões erradas, inclusive, né galera? São impressões que eu tenho o Júlio, pessoalmente, sobre eles. Eu vejo muitas pessoas discordando de mim, legal, ótimo, porque são só impressões, ninguém é dono da verdade. Então fica sempre esse debate interessante nas linhas dos comentários do canal. Pessoas ligam para cá, cara, é muito legal. Receber uma ligação aí de um telespectador, de um assinante, de um inscrito no canal, é muito legal. Galera, eu até me divirto com isso, que o pessoal pensa que a empresa aqui é gigantesca e que eu que estou gravando vídeo aqui não vou poder atender um telefone. Não é, cara. Liga aí, fala comigo, fica à vontade. O telefone da loja está no site. Estamos aí para atender, cara. Estamos aí para falar de Airsoft, entendeu? Estamos aí para fazer os nossos negócios. E como eu estava falando antes, é com muita alegria que o canal chegue nesse número de inscritos sem ter divulgado em lugar nenhum, cara. Nunca paguei para ninguém divulgar meus canais. Mas é tudo o pessoal aí que acha legal o vídeo, passa para os amigos, compartilha. A gente põe nas nossas redes aqui, mas nunca gastou um centavo nisso. E eu vejo crescendo de forma orgânica. O pessoal coloca ali nos comentários. Olha, legal, melhor hora do meu dia, já li algumas vezes. Melhor hora do meu domingo. Pô, eu fico lusongeado, cara. Domingo, dia de descanso. Dia de estar com a família ou dia de jogo, né, para alguns. O cara está ali olhando o meu vídeo, é legal. Então, mais um vídeo de encerramento desse ano, da temporada desse ano. Esse aqui é o último vídeo de 2020, que é o ano de abertura do canal. Em 2021 a gente volta nos domingos, tá? Eu vou agora no feriado, está chegando a EG Nova na loja essa semana aí. Eu vou produzir mais alguns vídeos, já vou agendar tudo para o ano que vem. Final do ano, você sabe que a empresa tem apenas uns 20 e poucos dias para trabalhar ali. O mês é menor, né? Então, a gente está em uma correria aqui, acabou de chegar uma carga de Netune aqui na loja. Eu estou tirando das caixas e tal. Eu queria mandar uma mensagem de Natal para vocês todos, tá? Meus clientes, meus amigos, meus haters aí. Tamo junto, tamo junto. Cara, o Airsoft, cara, é o esporte. O Airsoft e o Patebol também, né? O Airsoft e o Patebol são esportes, cara, coletivos, que geram uma fraternidade absurda. Tem brigas de esporte? Tem, cara. Todo esporte tem, normal, entendeu? Isso aí, esporte que envolve muito homem, né? Muita testosterona. Mulherada também se mata, mas a gente aqui também tem essa capacidade, né, cara? De arranjar confusão e bater boca, às vezes deixar no braço, né? Coisa que ninguém aprova, mas acontece. O nível de pressão está alto ali. E... Só um pouquinho. Aí, como vocês podem ver, tô com o telefone, a gente tem que atacar e, como é que é? Chutar, cabecear, defender, cobrar escanteio, tiro de meta, tô sozinho. Apesar de minha irmã ter aí pra me ajudar, a gente se vê estreitas na loja aqui, né? Mas, enfim. A loja Blackstar deu um salto muito grande dos dois anos pra cá. Uma loja que cresceu bastante, ela era muito pequenininha. Eu já coloquei umas fotos uma vez aqui num outro vídeo, né? Que nós temos aqui. Até fui deixar o cardzinho aqui em cima do primeiro vídeo do canal, pra quem não viu, tá? Tem o primeiro vídeo ali, acho que eu ponho umas fotos aí, se eu não me lembrei, é isso. Cresceu bastante, a gente tá cheio de novidades. A loja, aqui na loja física, a gente consegue fazer toda a loja, com exceção das bolinhas de paintball, tá? Mas, porque nós não temos margem pra isso. Mas, a gente consegue fazer toda a loja em 10 vezes sem juros no cartão, né? E o nosso plano é pra agora, 2021, chegar em 12 vezes. Eu não consegui acertar ainda o que eu queria acertar, mas dentro do ano 2021, eu acredito, se tudo correr certo, que nós vamos chegar, então, na loja física aqui, o pessoal poder comprar só a EG, seus equipamentos, só a bolinha. Cara, não interessa, quer comprar uma bateria aqui de 20 pila e pagar em 12 vezes, tá tudo bem pra nós, cara. Entendeu? A gente quer facilitar, tá? Nós estamos correndo atrás do pessoal que tá à distância, tá? O pessoal que olha nossos vídeos aqui, que tá à distância, que compra à distância. Nós estamos tentando achar uma forma que a gente consiga pagar, e tudo é custo, né, pessoal? Que o pessoal de fora compre sem juros na loja, tá? Que alguém de fora consiga comprar sem juros pelo site. Se alguém dos nossos inscritos aí tem uma ideia, sabe de alguma coisa pra nos ajudar, põe na descrição aqui, cara, agradeço. Qualquer ajuda, tá? Tenho humildade pra reconhecer isso aí. A gente tá na batalha aqui, e realmente, qualquer tipo de ajuda é super importante. Inclusive, esse tripé aí que eu tô gravando foi doado por um cliente aqui da loja, o Will. Valeu, cara. Tô usando todos os vídeos. E eu queria deixar essa mensagem de agradecimento do canal, né, dizer que a loja tá tentando se reinventar, tá crescendo, né, tá aparecendo no mercado. Eu já vejo muita gente falando aí da redondeza, que isso é uma coisa que foi muito difícil pra mim. Eu não sei se tá, daqui a pouco por falta de carisma, eu não sei, ter a, não vou dizer respeito, mas ter a admiração de algumas pessoas mais próximas aqui, né, dos grupos e tal. E agora, assim, eu começo a ver isso, depois de 14 anos. Então a gente sempre teve concorrência, algumas leais, cujas quais eu respeito, as desleais, que eu não respeito, né. E a gente sempre teve que lutar contra todo mundo aqui pra ter a nossa fatia do mercado. E hoje eu acho que a gente conseguiu. A Blackstar conseguiu ter a sua fatia no mercado. De forma honesta, né, cobrando um valor justo, baseado nos nossos custos, né, e tentando prestar o melhor atendimento possível. A gente tem as nossas falhas aqui, mas estamos tentando consertar sempre que a gente descobre aqui algum furo da bala, a gente tenta costurar. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos por esse ano. Muito obrigado a todos pelo canal, se vocês não teriam sentido o canal, né. E nos vemos em 2021. Espero com novidades na loja, tanto de AEGs, quanto de formas de pagamento. Espero que a gente consiga fazer isso, realmente espero que a gente consiga fazer isso. Facilitar pra galera da distância, tá. Com novos vídeos. E eu tracei uma meta, né, pro canal. A minha meta inicial era que o canal chegasse em mil inscritos em dezembro. Nós explodimos essa meta, né. Chegamos em quase mil e setecentos aí. A minha meta é chegar nos dez mil inscritos. Dizem que é muito difícil isso acontecer. É possível, né, claro. Uma loja pequena como a minha chegar é difícil. Mas é possível. E aí, depois disso, o algoritmo muda do YouTube. Segundo o que me falaram. Eu não sou especialista nisso. De repente a galera pode me ajudar. A gente começa a crescer mais. Começa a ser mais lembrado pelo YouTube. Apesar do nosso material, que é a arma de fogo. Que é o material de airsoft. Ele é muito similar à arma de fogo. Isso aí sofre algumas sanções no YouTube. É muito comum. Esses dias a gente botou o último vídeo que a gente fez de AK ali. A gente botou uma foto, em vez de eu segurando a arma. Sim, eu fiz uma foto empunhando em posição de tiro. E o YouTube já cortou. Tem que estar logado para ver o vídeo em função da idade. Então a diferença desse vídeo para os outros é só a foto da capa. A única foto que eu tenho, se vocês olharem os vídeos ali, é a única foto que eu estou segurando a arma assim, em vez de estar só com a arma na mão, mostrando assim. Então realmente tem algumas barreiras para quem tem um negócio como o meu. Por exemplo, quem vende roupa não tem esse problema. Quem vende óculos não tem esse problema. Então depois que chegar nesse número dos 10 mil inscritos do canal, eu vou dar uma investida no canal. Eu vou tirar um pouco dos investimentos que eu faço na loja e vou colocar um pouco no canal. Eu quero comprar uma câmera melhor, que tenha microfone e tal, que a gente consiga ter uma qualidade de som melhor, de imagem melhor. Se vocês vissem o equipamento que eu trabalho, vocês vão se apavorar. Mas a gente quer investir um pouco mais no canal. Mas eu preciso chegar nesses 10 mil. Não estou pedindo nada, galera. Vocês que estão aí já estão me ajudando, cara. Não é isso. Eu só estou comentando uma coisa que é importante vocês saberem. Então a gente vai fazer um investimento maior no canal. Fora isso, pessoal, queria deixar um Feliz Natal para todos os nossos clientes. Um Feliz Ano Novo. Esse ano aí que passou foi uma bosta, todo mundo sabe. Espero que ano que vem a gente tenha uma situação muito melhor, infinitamente melhor. Eu me coloco mais uma vez à disposição dos meus clientes, o pessoal que quer fazer uma compra no site, que quer tirar uma dúvida, entendeu? Só chamar a gente ali, cara, não tem mistério. Tá bom? Nossa empresa é uma empresa idônea, pequena, que luta aqui no Rio Grande do Sul, no canto do país, geograficamente prejudicada, tributariamente prejudicada, porque nós temos um dos maiores impostos no Rio Grande do Sul, para o material importado. Então a gente é bem prejudicado. Mas estamos aí galgando, lutando, para ter o nosso espaço. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos. Contem sempre com o Júlio, com a Blackstar aí. Tá bom? Valeu, um abraço.